Salve rapaziada, vamos fazer um frutinho hoje aqui na sala do Dinamarca Ó, um rachinha entre 250 montada e 71 70 E aí neguinho, aí rapaziada, ó Ó, neguinho, rachinha de 250, ó, essa daqui, 270, né? Cadê o dono, ó, você que é o dono da moto aqui? Eu respondo por isso Você que responde pela moto? Primeiramente, quem montou essa moto? Minha pessoa Passa pra nós a configuração dessa moto aí, pra galera aí Ela é 70 CRF, Vila Brequim de 150 com pino de 2 Pino de 2, isso aí O comando e cabeçote é bicycuit 238 cilindrados, o famoso 240 Isso mesmo, correto E detalhe, a gasolina com taxa baixa Gasolina com taxa original, praticamente? É porque o rapaz usa pra trabalhar, né? É isso aí Então, agora a próxima moto é sua, Vitor? É minha Quem que montou? Eu mesmo O que que tá montado pra nós aí? 70 com Vila da 160, 63 Opa, já tem um pouquinho mais de curso aqui, hein? É, tem um pouquinho Aí, rapaziada, ó Não, não É CRF, são as duas motos, é um 70 CRF Aqui anda de Dori, carburador, é Kenrin? 36 É um Kenrin aqui ou é um Cozo? Kenrin Um carburadorzinho Kenrin, rapaziada, ó Então, essa moto tem na faixa de umas 245 cilindradas Enquanto a outra aqui, ó Tem 240 cilindradas, aproximadamente Uma de Dori e a outra de KS, hein? Vamos ver agora com as duas motos, mas não é um Cilindrado Tem carburador diferente, Kenrin Primeira merda, carburador, essa daqui de estrada e da outra é um Kenrin Kenrin Primeiro vamos ver a cavalaria das duas motos Kenrin por hoje, ó Primeiro vamos ver a cavalaria das duas motos E depois vamos ver qual moto faz de 0 a 100 mais rápido Então é isso aí, rapaziada Ninguém vai passar aqui a primeira moto aqui pra ver a cavalaria Não, 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 não Primeiro Alla Primeiro Surveangen É isso aí rapaziada A primeira passada ali, testando a sonda Olha aí, você acha que a sonda é um pouquinho gorda? É, ela filou um pouquinho, deu menos de 80 Tá um pouquinho gorda, ainda mais não? É, mas como ele vai colocar o super, ele vai estar no C7 e sempre vai deixar assim mais gordinho Mas a preparação que ele faz é o preparador, então isso não se discute né? Não, claro que não A preparação de cada um É ué, tem que ser ditado Se depois ele pega e o óleo tá falando que a moto tá correndo, você não mexe né? Não ué, se a moto estiver correndo com a sonda 70, você vai aumentar pra quê? Não, deixa assim Deixa assim né Ó, e outra coisa que eu vou falar aqui também É, acho que tem um corte Tá sem cortes a moto? É, tem cortes sim, mas aquele que limita lá do 11 É corte de 2003? Isso É, agora a primeira passada então foi com a sonda pra gente tentar É, vai dar pra mostrar o resultado ali já que deu? Vai, vai Vamos mostrar aqui então o que deu de cavalaria aqui já A moto tem uma base do que ela dá de cavalos E aí, japonês? Vai calculando Bota pra calcular o trem aí, rapaziada Ó O Arakaki vai botar pra calcular aqui Eu vi que a tela tá preta Bota aí Arakaki, ó A fome lá ficou bonita hein Bota aí o gráfico ajustado Arakaki, vai Mostrar pontos CDI, por lá 21, 19 deu 23 Vai, abre aí pra nós ver Primeira puxada aí deu... 19 cavalos 19 cavalos Vai, né, vai dar pra lá 19.4 aqui ó Ponto top máximo aqui ó 19.4 Lembrando que essa é a primeira puxada Primeira puxada motor frio Agora vai dar uma puxada Isso Agora a gente vai dar, é A gente já fez a leitura da sonda Sabe que a moto não tem um risco de acontecer de quebra Então agora a gente vai dar as outras duas puxadas Bora então, neguinho Rapaziada, a segunda passada sem a sonda Segunda passada ó Rapaziada ó Segunda passada da motinha aí Vamos ver aqui o que que ela deu de potência Ó o gráfico dela aí ó Gráfico bonito Agora vai dar potência de roda ali ó Ela matou um pouco antes mas ela tava lá junto Isso aí rapaziada, potência de roda Vai abrir o gráfico Abri pra nós ver Ela tá antes? Vinte 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 ponto um rapaziada ó Depois de pesinha menor Vinte cavalos Vinte cavalos ponto um Siga baixar Agora a gente vai dar terceira A terceira passada agora Tem que dar um pouco mais Terceira passada Terceira passada Terceira passada E uma de quinta Tá vendo? Já vi a velocidade final Já vi Mas não vai dar a velocidade final Porque ali marca a velocidade de GPS Entendeu? Não vai dar pra saber Não vai dar pra saber Não vai dar pra saber Quer pode passar Tem que perguntar pro dono Pode passar em quinta? Pode Cadê a cabeça? Pode Pode passar em quinta Ou não Não sei não Pega a caixa de papelão lá Pode passar em quinta moto? Vou passar Vai passar de quinta agora Então vai ser duas passadas de terceira E uma de quinta Então beleza Rapaziada Terceira passada O cara vai passar de quinta moto Quinta moto Vai Vai Rapaziada, vocês viram que a moto deu 170 km por hora O neguinho, você não segurou a moto, você parou de acelerar a moto Mas ela ainda vai se acelerar A moto não tem corte, rapaziada Então pra evitar uma quebra, eu tiro a mão Porque o que interessa é cavalaria e não velocidade final Mas a velocidade que marca aqui é velocidade de GPS Então essa moto numa rodovia, ela vai beirar uns 190 km por hora Porque a velocidade aqui é de GPS Aquela velocidade que marca bem a menos do que o painel Então vamos ver o que ela vai dar de cavalaria ali agora Na terceira puxada, rapaziada Ela deu 20.3 20 cavalos, 1.3 Ela deu 20.3 Ela tá dando, ó A moto tá dando 75 de sonda O ideal seria subir pra uns 85 Mas eu vi a vela dela hoje, que tava preta Eu falei pra ele, é baixo de clê Mas o importante não é nem isso O importante é que eu quero ver o racha de 0 a 100 Quem vai fazer primeiro? Quem que vai tocar? Quem que vai tocar? O seu ou ele? Não, não, é os donos que tem que tocar É o dono da moto, fi A tocada é ele contra você Como se fosse na pista Um ralo na pista É isso aí Rapaziada, ó Segura a moto aqui A gente vai colocar a sonda pra ver a queima Antes de dar a puxada Pra não haver nenhuma quebra Não é tudo excelente aí Então vamos introduzir aqui, ó A sonda Coloca, segura aí Vou colocar a sonda aqui Aqui, ó Aí, sondou Serra E ela é 70, vira-brequim de 160 No alto Um carburador aqui em mim, ó Escapamento Dory Dory Guaraná Ó, como é o seguinte, ó Ó, o CD aí tá no problema, né? Da onde que é o CD aí, neguinho? Fala pra galera Olha aí, CD aí da CB300, velho Esse é bravo Aí, fudeu pra nós, ó Mas aí, na fase, na fase, o seguinte Vai troca, né? Põe o mesmo CD aí pras duas motos, então, é Não, não Aí não vale Pra ver a cidade de peraí, você também o CD aí Tá bom, mas é o seguinte Como eu sou um bom competidor, mano Eu vou dar essa a chefe, você deixa a sua usar esse vídeo Ele trouxe a moto faz ano, o CD ruim Não, então tá certo Esse aí já foi um jogo de marketing dele É, ué Aí, eu tinha conversado com ele Mas sim, se fosse na competição Tá bom, amor Eu tinha perdido Mas eu conversei com o neguinho Falei que ia dar B.O. se ele não emprestar Eu não empresto Coloquei o que não emprestar Pergunta pro neguinho qual é o modo que ele vai usar a sonda Qual que é o quê? O modo que ele vai acelerar a moto Qual que é o modo que você vai acelerar a moto agora? Modo Strupe Dog Modo Strupe Dog Ó, vamos fazer o teste A gente já viu a sonda Já viu a sonda já, né? Você já mostrou pro pessoal já? Não, o teste com a sonda ainda não Se ele tava falhando Então vamos dar uma passadinha aí Dá uma primeira passada com a sonda Igual foi a outra Sai terceiro A moto tá dando quase 90 de sonda Rapaziada, dá o gráfico da moto dele A moto, ela, ela, ela perdeu um pouco de baixa Mas só que ela ganhou muito em alto Puxa aí, Nakaki Pra nós ver quanto que ela vai dar Puxa lá, Nakaki Puxa lá 25.5 Dá uma porra 25.5 E vê o final, o final, o final vai Não, o final vai dar mais duas puxadas Não, a terceira puxada é a puxada do final Rapaziada, a moto tá boa, mano 25.5 Ô, tá boa a moto Primeira puxada 25.5 25 é rola e meio, mano Tá boa pra porra, cavalo O que você fala? Foi a troca do CDI Será que foi o CDI da CB3? Não, pode ser vários fatores Pode ser o CDI que ajudou Mas a moto dele é álcool, mais taxada Também pode ser isso E a nossa moto estava morta Agora vai pra segunda Então dá pra não expor depois O CDI pra fazer um teste também Não, lá eu não aceito esse CDI Não aceita? Não, desse não Então tá bom Rapaziada Segunda puxada de terceira marcha Rapaziada, olha o gráfico Segunda puxada aí Vamos ver quantos cavalos aqui deu 26.5 Nossa 26.6 Mano, aí Aí, pá A moto tá boa, hein, mano Cê é roubou Dá pra melhorar Dá pra melhorar Cê lembra que a minha moto deu 28 cavalos no mercado Ah, mas a sua moto é original, filho Essa moto aqui, ela tem a cilindrada da sua moto Praticamente, quase E aí, chico E aí, chico, coloca a pita Fudeu Agora vai dar a terceira passada de quinta Não, mano, vai passar a nossa Você diminuiu o jiquilé porque ela tava gorda? Tá, diminuiu Então, como ele mexeu no CDI, você mexeu então, tá valendo? Acheia pros dois lados Teve uma acheia pros dois lados Então é isso aí, então Rapaziada Terceira passada em quinta marcha, mano Lembrando que a roda dele tá pulando demais, mano Então tem um grande risco de estourar o pneu Siga mais Eita porra, velho Cinco por hora a mais Deu cinco por hora a mais no final É, mas é válido porque a motinha dele tá mais finada, né? Mas agora ela vai passar Mas agora ela vai ver também A tocada mais bruta, né, mano? Lá vai passar de novo ali Do cavalo na final de novo Lá vai passar de novo Lá vai passar de novo Beleza Vamos ver quantas cavalarias deu agora? Calma Como essa mota tá com a vitória, por enquanto Fica vetando em cavalaria O Vitinho vai dar a segunda chance Vai, Vitinho Você vai dar a segunda chance? Tá dando a segunda chance lá A moto tava boa Tem que ficar certo Então vai Explica aí É uma passada do CDI ruim aí Pra se não... Ganhado por desculpa do CDI Vai, fala aí, fala aí Fala aí, fala aí Fala aí, fala aí É o seguinte Nossa moto quando passou a primeira vez Ela é... Tava 75 de sonda Isso Tava dando excesso pra isso e tal E nós arrumamos ela agora Então agora a gente vai pra cima Pra ver se dá um para com a moto dele Se dá, né? É, sim A moto não tava boa A dele tá afinada Então a dele tá certa Mas ela ficou afinada depois do CDI Sim, também Eita porra 26, ela perdeu um pouco ali Ela manteve ali uns 26,5 Porque a sala tá perdendo também já o oxigênio Mas dá pra ver que o fator de correção é Tá, é isso aí A gente não pode esquecer também que a moto dele é alto É Ah, mas você podia passar a alta Não São duas motos do dia a dia Só que uma alta contra a gasolina Então fechou São motores iguais, mas diferentes Então, o que que vai fazer? Vai tirar as daqui ou já vai querer fazer o pega já? Não, passa aquela lá Vai passar aquela lá primeiro Não, não, não para Aquela tem que passar de novo No cavale e na final Então beleza Ela vai dar uma chance pra outra passar O queija ele vai diminuir o giclê Não tá no novo Vamos passar pra ver o cavaleira dela agora de uso Rapaziada, ó Segunda chance aí Os caras diminuem o giclê da moto Vamos ver se a sonda melhorou Certo? Agora é a hora da verdade Rapaziada, ó Vamos dar aí Os caras aqui já estavam no perreco O perreco tá comendo sono Ó, os caras regulou a moto e deu outra passada Lembrando que a moto deles deu 20.5 cavalos Foi a maior cavalaria que deu aí na última passada a moto deles E vamos ver se subiu a cavalaria agora Porque eles diminuíram o ciclinho, rapaziada E a outra moto deu 26.5 cavalos, mano Rapaz, eu quero ver agora a passadona a moto Não, aumentou-se, aumentou um pouquinho aqui, ó Aqui, ó 20.7 Aumentou um pônei Não, 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 não Vem pro cavalos, vamos pro cavalos Gente, vamos todo mundo embora 20.7 A cavalaria é diferente quando tá com o negócio aqui E aumentou mesmo Aumentou um pouquinho Mas só que a primeira passada foi com a sonda aqui Vamos dar outra passada agora sem a sonda Porque foi só pra ver a queima E a final Vamos dar uma passada de quinta já, então Não, não, não Faz um procedimento com a moto Então tá bom, então Então bota pra bombar Rapaziada Nós viu aqui a sonda Agora vai ser a cinta da passada dele Sem a sonda Rapaziada, a moto não subiu pra 20.8 agora Não mudou muita coisa, mas é isso daí mesmo A potência da moto é isso daí mesmo É isso daí mesmo, Chico Ó, sinto lhe informar, mas em cavalaria Vocês tomaram, perdeu Mas tem o detalhe da gasolina né, Henrique Tem Gasolina, taxa, curso um pouco menor Não, mas é isso O importante agora é o racha É a pilotagem agora Correto, isso Você ganhou, ó Você ganhou em cavalaria Sua moto é mais fiada É melhor Sua moto tem mais cavalaria É a moto mais boa Agora quero ver na tocada aqui Se você ter o toque Se você ter o toque Rapaziada, agora é hora do racha Lembrando Que a moto do Chico aqui Ela perdeu em cavalaria Mas ganhou de torque A moto deu mais torque Por conta da relação Ser um pouco mais leve E a outra moto Tem uma relação mais alongada Então a moto ainda deu mais torque De roda Só que deu menos cavalo E a moto do pitinho Deu mais cavalo Então você vai trocar agora Vai sair parado Como se tivesse na mancada E quem faz os 200 metros Mais rápido Então é isso aí rapaziada Vai começar ali aqui, ó Já tá na tocada aqui já Vai sair parado E ver quem faz os 200 metros Mais rápido Vai começar Sai daí, né? Já vai começar, hein? Vai Rapaziada, vamos ver o gráfico Da puxada dele, ó Lembrando Quem faz mais rápido Os 200 metros 200 metros aqui Aqui, ó 200 metros Agora vamos ver o tempo Que ele fez Nesses 200 metros 12,2 Ó 12,2 12,2 segundos Os 200 metros Em 12 segundos Meu concorrente tá emulado Agora é com você, hein? Vai amanhã E aí? Vai dar conta de derrotar o... Sua moto tem mais potencial Agora tem que ver no piloto Mas tem que ver no toque Se deixar a mosca ali no rolo patinar Perde tempo Acho que é uma coisa na hora de sair Perde tempo Então vamos tirar a moto aqui E pôr outra moto Rapaziada, ó Segunda moto, ó Ó E ele vai dar uma puxada dele Tá confiante? Tá Vamos ver o de maidade, né? Ah, deu uma erradinha ali Deu uma rameladinha, né? Deu uma ramelada ali Primeira vez, né, bichinho? Ah, primeira vez, né? Peguinho vai ver o teste ali Vê o que deu O que você acha, né, bichinho? Lembrando que a rameladinha É como se fosse na arrancada Ramelou Perde tempo Faz a dava lá Espaço-tempo Vamos ver aqui, ó 200 metros, ó Rapaziada, não ainda, mano 200 metros Aqui, ó, 200 metros Agora vamos ver o tempo que ele fez 10 segundos É, bichinho Deu uma ramelada Ganhou, mano Ganhou de dois segundos, mano Caralho, você ganhou dois segundos, mano Dois segundos E aí, Chico? Dois segundos Infelizmente Não, moeu Moeu Pessoal, cada um pelas suas casas Vamos embora Amanhã é outro dia Ó Mas lembrando que a moto é gasolina É, com certeza Tem menos curso A sua moto é álcool Tem um pouco mais de curso Então, e agora tem um negócio que a galera quer saber aí E aí, bichinho Você vai dar revanche pro Chico? Ah, vamos Se a gente quer ir à disposição Ah, não Não, lógico Não, não Para aí E se eu ainda fazer o revanche lá Não chutou yama, hein Aí Demorou, vamos lá Bora Não, mas olha aí, galera Não, foi da hora Foi válido o teste Porque é o seguinte A nossa moto é 70 É quase a mesma configuração do motor São praticamente iguais Só que a nossa é gasolina E a dele é álcool Todo mundo sabe Que uma moto álcool Gera mais potência E tá válido A moto deu uma diferença de 6 cavalos de uma pra outra Uma deu 20 cavalos e meio E a outra deu 26 cavalos e meio Então deu 6 cavalos Eu acho que o Bitinho ele acertou na afinação A moto tinha a obrigação de ganhar só pela cavalaria Na relação também Se você for ver Ô, Rick, sem falar que ele tá com um carburador melhor Olha o carburadorzão E sem falar que ele tá com o CDI Tá com o CDIzão ali na CB300 Ah, o Carnaider Ah, o Carnaider Ah, o Bitinho Mas se essa moto sua Ela perde pra aquela Em tudo Você tem coisa errada É Você tem que parar de mexer, né? É verdade É verdade Mas isso aí, rapaz Então A moto aqui Ela tem um pouco mais de cilindrada Taxada no álcool Caburador Quem rim E foi a campeã Do rach O que você achou do rachinho aí? Ah, foi da hora Independente de tudo, né? Amigo, nós tá aqui pra brincar Sim, né? O bagulho ficou da hora a motinha A motinha tá boa Tá correndo A motinha do xícara de gasolininha Pra dia a dia Dia a dia tá ótimo Tá boa Tá boa, vixi? É, eu acho que tá Pro dia a dia é isso aí Então, rapaziada É esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostou Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON